Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, vamos sobre GTA 6? GTA 6, olha, agora é pra botar um ponto final na história, praticamente, vamos dizer aí praticamente. É o seguinte, toda hora tem rumor falando sobre GTA 6, falando que vai sair, não vai sair, que é aquilo, que é isso. Ah, mas tem uma pista, ah, não sei o que, é o currículo do cara. Pô, é uma loucura esse negócio, mas é o seguinte, agora, agora é definitivo, olha só. Pelo menos parece, né? Porque também não dá pra confiar muito, né? Os caras são meio loucaço na Rockstar, Take-Two, os caras são todos loucos e não dão muita satisfação pra galera. Mas é o seguinte, olha, um comentário do CEO da Take-Two deixou a galera um pouco com a pulga atrás da orelha. Todo mundo tá esperando GTA 6 para PS5, pro novo Xbox, até de repente pro PS4, mas... Quando ele revelou sobre que o GTA 5 já vendeu 130 milhões de cópias, ele falou também que durante o ano fiscal, que começa 1º de abril de 2020 e vai até 31 de março de 2021, vai ser leve com alguns lançamentos. Não vai ter muito lançamento, quer dizer, vai pegar leve com os lançamentos. Se vai pegar leve com os lançamentos, quer dizer que não vai ter lançamento de GTA 6, galera. Isso quer dizer, porque quando lançar o GTA 6 vai ser uma insanidade. O mundo vai abaixo, a internet vai à loucura e o YouTube vai bombar muito. Como a franquia GTA é a maior franquia da Take-Two, então ele falou que vai pegar leve nos lançamentos. Então provavelmente não teremos GTA 6 até pelo menos março de 2021, que é quando acaba o ano fiscal deles. Então só depois. E aí talvez, e tem outro problema, talvez só teremos GTA 6 para PS5 e o novo Xbox. E aí? Aí não vai ter jeito, PS4 e Xbox One vão ficar de fora desse lançamento aí de GTA 6. Isso é o que dá para entender pelo comentário dele. Mas não podemos levar também muito a sério não, porque esses caras são loucos. Amanhã de repente a gente fala, ó, dezembro vamos lançar GTA 6 para todas as plataformas. Já pensou? Seria maneiro, né? Seria maneiro. Mas acho que não vai acontecer não. Eu acho que esse daqui é um vídeo definitivo sobre GTA 6, sobre qualquer rumor, sobre qualquer coisa. Pelo menos parece. Mas se inscreva no canal que eu estou de olho e eu comunico a vocês qualquer coisa, beleza? Valeu galera! Agradeço a audiência, me siga aqui no canal, se inscreva. Não esquece de me seguir no Instagram também. Valeu! Um abraço! Ah, e no Twitter também. Valeu! Agora sim! Fui!